Olá galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês em J-Stars e vamos continuar então a nossa saga. Bom, acho que a gente tinha que vir aqui né, pra ver mais sobre as chaves né, então vamos entrar aqui no... quer dizer, era aqui mesmo? Olha só, a Mestra Ginkai, muito foda com o Ema e a Botan, muito legal. Bom, mas não é aqui né, que a gente tem que ir. Deixa eu ver se é aqui. Ah, parte lá do Kyokomatsu sabe onde tá a chave né. Bom, vamos lá. Bom, beleza então galera, já temos informação de onde está a próxima chave, a última né, se não me engano. E vamos atrás dela agora então. Deixa eu ver se é um Panamekuzene, não é? Ou não? Ah, tô viajando. Se não me engano agora a gente vai ter que enfrentar o Madarahak e o Aizen Apelão. Que é a luta mais difícil, cara. Toda a saga aqui, na moral. Ah, por favor? Bom, muito liguela não. O que é isso? É muito, muito! Pronto! Não deixe de me ajudar. Meu nome é Uchihama. Não, não é? Não, não é? Ah! O que? Hum 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 Apenas o que você está fazendo? Você é um grande líder de minha vida. Vamos lá, Aizen. Você já está a verdade. Eu sou o ninja Konoha, Uzumaki Naruto! A ressurreição do seu corpo de Terno! A herói Kintama, Kaguya Char! O mundo não precisa crescer mais. Ai! Espere! Sai! Meu nome! Fale! A para agora. Levante-me. Venha! Pai, você pode ver ela... Está vendo ela? Não! A para agora. A para agora. Você está sem eleição de semelha. Fale! Eu vou fazer isso aqui. Pai, oh! Tchau, Tajamaru. E aí vem cá, gente. Pode não. Não. Oh, pegou ainda. Ahahahah. Não, não, não. Não, não. Quero escapar. Não, 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 não. Não, não. Vem cá, safado. Bom, parece aparentemente, né? Parece que estamos indo bem, mas o Ichigo está tomando coro do Haku. Ah, não, velho. Pega ele. Vai, Satoharu. E boa. Nossa, ainda deu um Dibri ali no Aizen. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Tá, não. Não, não. Vamos lá. Apenas. Não, não. Apenas. 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 Será que dá pra acertar daqui, velho? Espero, né? É, não pegou. Olha lá, Chigo. Deixa o Madara Haki com você, mano. Mas toma cuidado. Tem que tomar mais cuidado agora. Só pra dar tempo de eu tirar mais life do Aizen. Ah, caraca. Vamos atrás do Madara, hein? Vamos lá. Agora vamos lá. Não, não. Ah, bom. Agora conserva aí, mano. Ai, caraca. Nós dois estamos só o pó. Foco no Aizen. Foco no Aizen. Vai ficar 2x2 já já, né? Ai, caralho. Não precisa de mais apelo, cara. Não, não. Não, não, Ichigo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 2x2, mano. O Ichigo vai conservar agora. Ele vai focar, vai, foca aqui, mano. Vamos focar nele. Foca nele, foca nele. Ele foi ficando na parede boa. Ah, Ichigo, bate no Aizen. Me salva. Tá ajudando, hein, Ichigo. Vamos lá. Aí, boa. Conseguimos passar de primes, galera. Que alegria. Mãe, sugue. Eu não vou deslocar a minha palavra. Isso é o meu tipo. O que é isso? Você está bem forte! achei que ia demorar aqui que nem eu demorei da primeira vez né mas já tá ligado mas os caras são apelão demais conseguimos aí que usa craque charu não quero lutar só da paz Naruto tá ligado Nisekoi que trabalho do banho né não sei velho não assisti o líder de gangue hahaha sou muito bom para chutar ó eu sabia que ia ser alguma tranqueira tá ligado eu saí dessa batalha galera porque quero ir logo para o Objetive Objetive eu não assisti gota leva 25 é não deixei então bom já estamos em posse de todas as chaves né incrível caramba tem que pegar portal aqui e portal lá eita agora sim vamos aqui para o bagulho do torneio e aí a para o 2 a ah ou 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 Atenção! Tenha cuidado! E agora a gente vai poder lutar contra os fantasmas Mas isso no próximo vídeo, beleza? Falou!